Senhor presidente, deputado Paulo Correia, demais parlamentares, subo hoje aqui a essa tribuna e em nome de vossas excelências quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão hoje aqui na Assembleia Legislativa, em especial representantes da comunidade surda de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, a pessoa do Adriano, eu quero cumprimentar a todos. Eu quero primeiramente, senhor presidente, parabenizar o Estado de Mato Grosso do Sul, em especial nossa capital Campo Grande, que neste domingo promoveu uma manifestação maravilhosa a favor do governo Bolsonaro, a favor das reformas necessárias que o nosso país precisa enfrentar, tais como as reformas administrativas, a reforma da Previdência, a reforma tributária. Nós também fomos às ruas contra as chantagens políticas que o governo tem enfrentado, então quero deixar registrado aqui as minhas congratulações ao povo sul-matogrossense pela brilhante manifestação que, sobretudo, foram também exemplos de patriotismo, de civismo, cidadania, foi um movimento ordeiro, pacífico, haviam crianças também ali manifestando, acompanhando seus pais e seguindo o exemplo que está sendo dado pela população sul-matogrossense e também brasileira. portanto, quero deixar esse registro e também agradecer àqueles que não puderam ir, mas prestaram seu apoio nas redes sociais e fizeram com que esse evento tivesse essa magnitude. Senhor presidente, semana passada eu protocolei um projeto de lei que visa a criação de escolas bilingües para surdos. Aqui em Campo Grande a gente tinha uma escola que atendia a essa comunidade especificamente, mas infelizmente ela foi fechada. E eu, semana passada, apresentei esse projeto para que a gente possa trazer essa inclusão, esse direito de ter a educação também para a comunidade surda. Então eu vou aqui fazer um breve relato do que trata essa realidade. A escola bilingüe seria no sentido de ter como primeira língua a Libras e também a língua portuguesa escrita como segunda língua. Libras foi instituída pela lei 10.436 de 24 de abril de 2002 e foi reconhecida como sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria para transmissão de ideias e fatos. É a língua natural usada pelas comunidades surdas brasileiras. Estudos sobre a Libras foram iniciados no Brasil em 1981. Um documento publicado pelo Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos do Ministério da Educação sobre a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa evidencia que, como em qualquer língua falada, a fonologia é organizada baseada em um número restringido de sons que podem ser combinados em sucessões para formar uma unidade maior, ou seja, a palavra. Nas línguas de sinais, as configurações de mãos, juntamente com as localizações em que os sinais são produzidos, os movimentos e as direções são as unidades menores que formam as palavras. O objetivo do presente projeto é oferecer a Língua Brasileira de Sinais, conhecida como Libras, como a primeira língua e a língua portuguesa, escrita como segunda língua, como eu já havia dito. Além de ser um modelo de escola que possua professores, funcionários preparados e voltados a atender os alunos com essa deficiência auditiva. Nesse espaço, os que não são oralizados, ou seja, os surdos que não conhecem as Libras, terão a oportunidade de aprender a Língua Brasileira de Sinais. É significativo o progresso da educação para surdos, no que diz respeito ao acolhimento destes dentro de salas de ensino regular, onde as escolas inclusivas têm tido como objetivo incluir o aluno com deficiência no ambiente escolar, como crianças ouvintes, dando-lhes oportunidade de relacionar-se com a sociedade e desenvolverem-se na educação. Mas, no caso do deficiente auditivo, este sistema inclusivo deixa a desejar, pois as políticas públicas de educação inclusiva não visam o aperfeiçoamento e o possível desenvolvimento dos alunos surdos, os quais não estão aprendendo em sua própria língua, que é a Língua Brasileira de Sinais. O que existe é uma tradução da língua portuguesa para a Libras. Então, Sr. Presidente, é muito complicado para esses alunos que possuem essa deficiência estarem na mesma escola que os alunos que não têm a deficiência, e isso prejudica essa alfabetização. Então, o surdo não consegue se comunicar com o funcionário da escola, ele não consegue, da mesma forma, fazer ali, questionar alguma dúvida em sala de aula. fica um trabalho muito dificultado para essa comunidade. Então, a criação dessa escola específica para os surdos, ela será voltada 100% do seu atendimento para essa educação, para essa comunidade. Ademais, nas escolas regulares, no sistema de inclusão, o aluno surdo muitas vezes sente-se isolado por estar numa turma de ouvintes. O que resulta na desistência de avançar nos estudos. Então, eu conversando com essa comunidade, a gente verifica que é verdade esse fato. Muita gente desiste de estudar porque se sente excluído dentro de uma escola normal. Isso que esse projeto quer fazer, reincluí-los numa escola específica para que sejam atendidos aí, essa obrigação legal que é promover a educação. Pois não, deputado Cabo Almiro. Deputado Capitão Contário, eu quero cumprimento a vossa excelência pela apresentação e a solicitação da criação da escola Bilim, tendo em vista que aqui no Estado tinha uma escola Bilim e o governo do Estado, através de uma metodologia da Secretária de Educação, fechou essa escola. E a informação é que a nova LDB, ela exige que esses alunos especiais sejam incorporados às escolas normais para que os mesmos possam ter aprendizagem com os demais alunos normais daquela escola. Ou melhor, o surdo, o mudo, que tem um aprendizado específico, segundo a informação da Secretária de Educação, é que a inclusão desses alunos e o dia a dia desses alunos com os alunos normais, que isso facilitaria no aprendizado. Eu discordo, eu acho que para fazer isso precisávamos ter em cada sala de aula um professor que entredesse de Libras e que pudesse transmitir esse aprendizado, não só para esse aluno, mas para todos os alunos na sala de aula com esses símbolos que são naturais do professor de Libras que passam para esses alunos. Então, a fala de Vossa Excelência, ela vai reforçar a ideia de que essa escola não deveria ter sido fechada, pelo contrário, o que Vossa Excelência quer é que uma nova escola estabeleça e reabra aqui em Campo Grande, principalmente. Então, a minha avaliação na época, inclusive, ouvindo o Adriano, a Mariusa, pessoas que entendem da área e da matéria, era da manutenção dessa escola. Nós perdemos a luta, tivemos movimentos em várias escolas, nós tivemos passeatas, nós tivemos caminhadas pelo centro da cidade, cartazes, e nós não convencemos a secretária. Então, eu espero que com o projeto de Vossa Excelência, ele virando lei, que nós possamos, de novo, trazer essa escola específica com aulas, com professores especializados e a aula de bilingue nessas salas de aula. Parabéns, Vossa Excelência, pela fala e pela proposição aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado, deputado Cabalmi. Incorporo vossas palavras ao meu discurso. Só para citar, Cabalmi, algumas das dificuldades que são encontradas no sistema atual. A rapidez com que o professor passa o conteúdo, sendo que o intérprete não consegue acompanhá-lo no mesmo ritmo ou repassa rapidamente com o professor para não poder perder o conteúdo. Falta de influência e de vocabulário por parte dos intérpretes. Essa é uma realidade também que nos foi passada. Falta de postura dos profissionais intérpretes. Falta de respeito e de parceria dos professores com os intérpretes, o que prejudica o entendimento dos alunos no tocante aos conteúdos ministrados. A ausência de uma didática focada aos surdos, o que faz com que muitas disciplinas não sejam compreendidas e nem tão pouco interpretadas. O desinteresse de professores em relação à língua. Então, sem dúvida nenhuma, essa escola trará uma nova realidade para a educação na comunidade surda. Cabalmi, quero contar com a ajuda de V. Exª, para que esse projeto tramite com a maior rapidez possível dentro dessa casa e que os meus colegas aqui na Assembleia possam analisá-lo e aprová-lo, para que a gente possa entregar o Poder Executivo e irmos pessoalmente lá na Secretaria de Educação fazer essa pressão devida para que a escola bilingue volte a ser uma realidade aqui em Mato Grosso do Sul. Lembrando somente que a Constituição Federal, vigente em seu artigo 23, inciso 5, determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de proporcionar os meios de acesso à educação. E o artigo 24, inciso 9, dispõe sobre a competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal de legislar sobre educação e ensino. Desta forma, todos devemos unir forças para que o ensino seja proporcionado. de maneira adequada a todos da sociedade, inclusive aqueles que possuem necessidades especiais, como é o caso aqui dos deficientes auditivos. Então, Sr. Presidente, esse projeto de lei já está apresentado. Solicito as devidas comissões que façam com empenho a análise e aprovação desse projeto. Estamos abertos para fazer as devidas adaptações, porém, na íntegra, esse projeto atende o anseio que foi trazido a esta Assembleia pela comunidade surda. Então, queria mais uma vez agradecer a presença desses representantes. Podem ter certeza que nós vamos estar brigando por vocês. Um outro assunto que quero abordar, Sr. Presidente, diz respeito à segurança. Estive, no começo do mês, visitando o destacamento de controle do espaço aéreo aqui no Aeroporto Internacional de Campo Grande. e constatamos que eles têm uma dificuldade imensa que é muito simples de resolver. O acesso pela Avenida Wilson Pais de Barros, que liga, que faz a única ligação neste aquartelamento de controle de espaço aéreo, ele está parecendo a superfície lunar de tanta cratera, barro, que tem nesse acesso. Eu gostaria só de lembrar que nós operamos, só no Aeroporto de Campo Grande, 39 mil voos por ano, por onde passam mais de um milhão de vidas que chegam pelo espaço, que chegam por aviões. O Aeroporto de Campo Grande é o 22º no ranking dos aeroportos mais movimentados do país. E quem controla todo esse tráfego aéreo, Sr. Presidente? São os controladores de voo. E ali trabalham mulheres, trabalham jovens, militares e também civis. E é uma função estressante. Eu tive com a minha equipe lá na torre de controle. E fora os aviões civis, também operamos, eles operam ali os aviões militares. Na seguinte proporção, são 13.730 voos comerciais por ano, esses aviões de carreira, 6.170 de aviação geral e 14.443 voos militares que têm que ser controlados com o maior cuidado, com a maior cautela, para que não haja nenhum acidente ou incidente aéreo aqui no nosso estado. Fora, não só o Aeroporto de Campo Grande, mas também os aeroportos adjacentes, Santa Maria, Teruel. Além disso, é feito também um controle sobre as aeronaves irregulares, aquelas que invadem o espaço aéreo e causam um estresse enorme durante o controle do tráfego aéreo. Então, Sr. Presidente, eu quero solicitar aqui ao prefeito de Campo Grande que tenha o devido cuidado com esses militares, com esses servidores, que cuidam dessas vidas que chegam a Mato Grosso do Sul e também saem daqui. É tão simples, são 600 metros para serem asfaltados para poder ligar esse aquartelamento para que esses servidores possam chegar ao seu serviço de uma maneira digna. Ali trabalham mulheres, inclusive grávidas, que saem do seu plantão, do seu quarto de hora na parte noturna e têm que enfrentar ali a vis buracada, sem iluminação, com o mato, com 2,5 metros de altura que escondem tranquilamente ali um meliante ou alguém mal intencionado. Então, o prefeito de Campo Grande e demais secretários envolvidos, eu gostaria que a equipe da prefeitura, da administração pública, fizesse uma visita lá para poder analisar as condições que esses servidores estão trabalhando. Então, solicitar formalmente, já fiz dois ofícios à prefeitura, não tivemos resposta, o que me fez vir aqui a essa tribuna trazer esse assunto à tona. Então, limpeza da avenida Wilson Paz de Barros, iluminação pública e 600 metros de asfalto que vão ligar até este aquartelamento. Lembrando que ali também, Sr. Presidente, opera um importante grupamento de bombeiros, que é o segundo subgrupamento do primeiro grupamento de bombeiros, que é a unidade cuja atribuição é o atendimento às ocorrências relacionadas com acidentes aeronáuticos. Então, se acontecer algum problema, qualquer aeronave precisar de uma remoção, as viaturas vão ter uma dificuldade imensa de sair daquela localidade. Então, peço essa especial atenção para a administração municipal que façam os devidos reparos e deem condições de trabalho a esses servidores. Por hoje é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.